Nosso decore traz um ambiente maravilhoso com a designer de interiores Mirela Santos. Você confere agora. Mirela, que projeto lindo, meus parabéns. Casa maravilhosa. Aqui houve uma transformação? Total, uma transformação total. Essa casa, ela foi, quando eu conheci a cliente, foi pra mudar, porque ela era toda em tons escuros, né? Isso aqui tudo era escuro? Tudo era escuro. Cinza, chumbo, preto. Nossa, então você mudou tudo, porque eu tô vendo que é um ambiente super claro, paredes brancas, enfim, móveis espaçados. A gente colocou bastante cores, né? Clareamos também alguns móveis pra deixar uma sala, além de viva, assim, bem clara, né? Porque essa cliente, ela não conseguia ficar nesse ambiente, eles não viviam esse ambiente, porque era um ambiente, assim, que não era acolhedor. Então nós trabalhamos, assim, linkando um ambiente com o outro pra eles poderem socializar, enquanto tem uns jantando, ficar aqui na sala de estar, os outros sentados, conversando. Então foi essa a intenção. E também trabalhamos muito com, não só com o verde, né? Que esse verde é maravilhoso, dá super tendência, como com dourado, né? Nós estamos falando de um cliente aí que tem uma nacionalidade libanesa, que gosta muito de dourado. Então, procuramos fazer uma coisa bem, assim, bem chique. E ficou muito chique, gente. Cadeiras maravilhosas. A gente vê que você tem um toque extremamente contemporâneo nos móveis. Logo que eu entrei, o aparador é maravilhoso. E eu tô vendo aqui que ele tem o mesmo desenho, a mesa tem o mesmo desenho do aparador, só que em cores diferentes. Exatamente. Pra não ficar tudo na mesma cor também, né? Pra dar uma mistura de cores, né? Gente, maravilhoso. E essas cadeiras que são, na verdade, verdadeiras. Vamos sentar aqui, menela. São verdadeiras poltronas. Essa coisa de você usar a poltrona na sala de jantar é super válido, uma delícia, né? Além de lindo, fica confortável. Uma das coisas que a cliente também comentou é que eles não utilizavam a mesa de jantar. Não gostavam da mesa de jantar que eles tinham. Então a gente procurou pôr uma mesa de jantar aconchegante, além de linda, mas assim, que pudessem trazer pra eles esse conforto. E essa cadeira tem, né? Super maravilhosas, lindas. Inclusive essas outras aqui, Mirela, elas também são, vão por esse tom de dourado, que eu achei lindas. A gente vê, a gente quer sentar, né? Vamos sentar aqui, Mirela. Gente, que poltronas. E são todas da Castelo. Isso, são todas da Castelo. E olha que interessante. Esse couro no fundo dá um charme, né? Pra cadeira. E essa escolha que você fez, esses móveis extremamente contemporâneos, a gente vê que você trouxe esse verde, né? Que você comentou como ponto de cor. Mas além disso, o estilo do móvel que você trouxe, realmente junto com o dourado, fez um casamento perfeito. E eu tô vendo aqui do lado, você usou uma mesa. Olha que interessante, gente. Uma dica muito legal. A mesa lateral, ela não é uma mesinha. Isso, é uma mesa bem imponente, né? A intenção foi, por ser um ambiente muito grande, colocar essa mesa. E também utilizei aqui a madeira. Porque você pode ver que tá tudo muito contemporâneo, mas eu queria também dar uma coisa de aconchego. Aí eu coloquei a madeira aqui e a gente fez o bar, abaixo da escada também, conversando com a madeira daqui, com a madeira de lá. Que legal essas coisas. A Mãe Vi sempre fala, isso, conversa com aquilo, eu adoro, acho barato. E é importante, tem que ter essa comunicação. Tem que ter, pra ficar aconchegante, pra ficar visualmente atrativo. E esse aparador? Ah, vamos lá ver ele. Nossa, muito lindo. Bom, aqui tudo é um luxo maravilhoso. Mirela, ele é espelhado? Sim, ele é todo espelho bronze, tá? A intenção de colocar ele aqui no espelho bronze, porque no aparador da frente existe um detalhe também no bronze. Ele tá todo em preto com bronze. Então, pra conversar, né, aquela história do conversar, eu coloquei ele no espelho bronze. Olha só, quer dizer que num projeto de interiores, é sempre importante essa conversa entre os objetos e os móveis. Sim, com certeza. Tem que ter. Parabéns, Mirela. Mais uma vez, projeto maravilhoso. Muito obrigada. Não dá mais que de parabéns. E a Castelo Móveis e Decorações também. Maibi, maravilhosos os móveis. Como sempre, vocês arrasando. Essa casa ficou simplesmente maravilhosa. Ficou assim, ó, impecável. E a Mirela, né, juntamente com o Conrado, eles que escolheram os móveis. E a grande maioria, gente, a gente não tinha exposto na loja. A grande maioria foi encomendado sob catálogo. Isso é uma coisa muito bacana falar, que na loja a gente tem muito mais do que tá exposto no showroom. A gente tem diversos fornecedores, uma linha extensa, imensa, de produtos que vocês podem encomendar. E o resultado final foi esse, né, assim, sem palavras. Ele ficou maravilhoso mesmo. Eu quero agradecer a Mirela, que é uma grande parceira e amiga nossa. Agradecer a cliente também, por terem nos recebido. E fazer o convite pra vocês. Conferirem tudo isso e muito mais na loja, pessoalmente. E tomar um cafezinho bem gostoso com a gente. Castelo Móveis e Decorações. Estamos localizados, então, na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.